Tu insistas sentir que é nova linda E os lágrimas que eu quero a tua vida Não me nova, não me esperto, não me nova Que eu sou o que nunca tu querias ter E me solta Eu estouっぽita de dano O meu Larry O meu Tudo que euo Estou sentado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL